Um salve para todo mundo que curte Ciência e Clima! Bom pessoal, um dos compromissos aqui do canal é relatar sempre para vocês quando ocorre uma queda de um meteoro, de um meteorito, de um asteroide na nossa atmosfera, uma explosão ou então até a queda no solo. E foi o que aconteceu na madrugada agora do dia 2 para o dia 3 no Japão. Então nós vamos mostrar algumas imagens e relatar para vocês esse fenômeno. Vamos ao vídeo! Essa região que tu está vendo no mapa é o local chamado Canto no Japão onde ocorreu a explosão desse grande meteoro na madrugada passada. E se tu está olhando para o mapa, é lógico que curte astronomia. Então não esquece de descer ali, de inscrever no canal e também ativar o sininho que só assim tu fica atualizado sobre esses assuntos e ainda ajuda a divulgar ciência e clima de forma séria e sem sensacionalismo. Bom pessoal, enquanto eu vou falando tu vai olhando aí as imagens desse grande meteoro que ocorreu na madrugada do dia 2 para o dia 3 de julho, ontem né, e várias pessoas informaram que ouviram estrondo, algo como uma explosão que foi sentida inclusive em Tóquio e outras províncias da região. Na madrugada do dia 2 por volta das 2h30, diversas pessoas postaram no Twitter que suas casas chegaram a tremer depois de um grande estrondo e compararam isso a um trovão ou uma queda de um raio, mas depois com as imagens se viu que se tratava na verdade de um grande meteoro, uma bola de fogo chamada de Fireball. O grande meteoro, extremamente brilhante, ele fluiu do oeste para o leste e alguns minutos depois um estrondo pôde ser ouvido dentro de várias casas, né, e o vídeo aí antes ele foi reproduzido em velocidade real, aqueles que tu viu até agora, e agora tu vai ver em câmera lenta para te poder observar bem a beleza do fenômeno, né pessoal. Bom pessoal, a gente ainda não sabe se houve a incidência de meteorito. Como tu sabe, a diferença entre meteoro, meteoro é a luz, é o brilho, é isso que tu tá vendo aí, e meteorito é caso alguma rocha tenha conseguido sobreviver ao impacto com a atmosfera e tenha gerado rochas no solo terrestre. Então tá pessoal, era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje para vocês, se tu curtiu não esquece aquele pedaço no like que ajuda muito o crescimento do canal, compartilha isso com seus amigos, para todo mundo ficar sabendo do que acontece aí na área da astronomia e da ciência no nosso país e no mundo. E também, esses aí que estão aparecendo são os membros do canal que ajudam muito a gente a estar aqui toda hora trazendo notícias para vocês. Se tu quiser te tornar membro, clica no botão ali e contribui aí com uma pequena, quantia, mas que é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.